Seu pôr do sol Seu panço calmo Espraia o seu brilho Sobre a capitão Ilha das flores Do pavão pintada Hoje tem as cores Que o nome diz Um muro feito Uma moldura sólida Protege Repletindo ao longe Sua luz Praia das pombas Itapualami Das pedras Ipanema Belém Guarujá Tristeza Ipiranga Alegria Brique da redenção Gente a passear Na longa curva Do leito Água Pés Caniços verdejantes Garças e vinguas Alegre porto a porto Sobre a Praia de belas musas De tanto cantar Corre em seu leito Seu braço direito Mostra o quanto É gostoso É gostoso navegar No vai e vem Dessas águas Leva nas mágoas Que vão deságuar No mar No mar No mar Muzinador Gasômetro Exemplo De resgate Patrimônio cultural O laçador O laçador recebe Quem chegar Bienal do Mercosul Ou Fórum Mundial És capital do desenvolvimento És um porto alegre Bom de se viver Tanta beleza resumida em versos Que de alguma coisa Pode se esquecer Ponte de pedra Frágil monumento Acarice o solso Que te viu nascer Trilhos do bonde Que o aspoz esconde O caminho sem volta Mesmo sem querer Sinal de um novo tempo De progresso Aguarda seu regresso Sem lhe ver passar Rua da praia Relembrada em versos De um poeta Em lento caminhar Em lento caminhar Em lento caminhar Em lento caminhar En neve Em lento caminhar Em lento caminhar Em lento caminhar Obrigado.